Opre, voltamos! Galera, é o seguinte, chegou ao fim o torneio da França, a seleção brasileira enfrentou a Holanda, França e Finlândia. Vou fazer um resumão sobre como foi a atuação brasileira e observar alguns pontos. Brasil e Holanda, 1x1. A Holanda atualmente é o quinto do ranking da FIFA e também vice-campeã mundial. Foi para a competição com alguns desfalques, mas com seu ataque titularzaço ali em dia, que é a Valentine, a Dema e também a Martins jogaram contra o Brasil. A seleção brasileira foi com um time mais alternativo, a Pia gostaria de dar oportunidades, minutagem para jogadoras que ela ainda não tinha visto de perto. Então foi praticamente, não foi o time base que ela vem usando nos principais jogos. Um jogo equilibrado e apesar do gol da Holanda ter saído numa falha de posicionamento defensivo, para mim o destaque realmente foi esse setor defensivo, especialmente a Tainara. Ela jogou muito bem, incrível a evolução dela desde quando ela vem sendo convocada pela treinadora, ela cresceu. Assim, cada jogo ela vê melhor ainda e acho que ela acaba ganhando muita confiança, obviamente, do grupo da treinadora. E ela também super confiante, né? Colocou uma das melhores atacantes, no caso, a Medema, no bolso. A Dayle não foi tão bem, teve muita dificuldade na recomposição, né? Ali, as tomadas de decisões dela também erradas. Vamos ver como que vai ser, né? Depois desse torneio, como que vai ser. Porque é uma jogadora que ela vem sempre sendo convocada, né? Ela sempre tá na lista da Pia. E a Lorena, eu também coloco ali que ela tenha se destacado muito bem, né? A Lorena que vem sendo convocada. Normalmente, a Pia coloca a Lele como titular e colocou ela no segundo tempo. Inclusive, quem sofreu o gol foi a Lele. Então, a Lorena também acho que ela vem aproveitando bastante as oportunidades que a Pia vem dando pra ela. Ofensivamente, tivemos as mesmas dificuldades de sempre. O que seria ali? Acho que falta o nosso meio de campo cadenciar um pouquinho mais a bola, né? Ter mais a posse de bola, segurar. Falta a sincronia também, no momento em que a gente tá atacando. E as tomadas de decisões ali são bem erradas e equivocadas. Então, acho que ainda falta... Nesse jogo, a gente viu que ainda tem que dar uma atenção especial também nesse setor ofensivo da seleção brasileira. A gente vai falar de Brasil e França, rapaz, essa sim é uma pedreira, cara. Por quê? Porque a seleção da França é muito forte. Uma seleção que consegue... Que dita o ritmo da partida o tempo inteiro, né? É uma seleção que tem muitos passos trocados, é muito progressiva, joga bastante pelo lado. É uma seleção que tá praticamente pronta, né? A gente vai ver que o próximo desafio é a Euro. E é uma forte candidata, de fato, pra levar esse título. Então, esse jogo aí já é um pouco diferente daquele contra a Holanda. Seleção de muita imposição física e como pra elas a gente tem que diminuir os erros, assim, consideravelmente, tá? O Brasil foi com a sua equipe base, né? Que a Pia vem utilizando como titular, né? Todas as jogadoras que ela vem desde as Olimpíadas colocando nesse momento de renovação. Inicialmente, por exemplo, teve muita dificuldade de sair jogando, né? De conseguir trabalhar a bola, porque a França não deixava. A França pressionava muito os corredores. Fazia com que a seleção brasileira buscasse sempre o meio de campo e não o corredor. E uma descida rápida, né? O Brasil conseguiu, numa trama entre Antônia e Debine e Kerole, chegar, de fato, na grande área da França. Que foi quando a seleção brasileira acabou sofrendo o pênalti. Marda foi lá e converteu. Porém, isso não durou muito tempo, né? Não sei se vocês lembram, no início do vídeo eu falei que a gente não pode errar contra elas. Tem que ser tudo muito minimizado. E aí foi numa falha defensiva, especialmente numa falta de comunicação da Lili e da Rafa. Mas acredito que a Lili tenha falhado. E a pelota chegar com tudo, a França, de fato, aproveitou esse erro nosso. E aí colocou a bola pra dentro. Um a um, né? Acabou essa primeira etapa. A seleção brasileira sofreu muito com as descidas pelos lados, né? Da Magi, Cascari e Nô. E da Gianni. Foi algo, assim, muito intenso e muito forte. Tanto que as nossas laterais não conseguiram subir. A Pia precisa achar um jeito de equilibrar isso aí, né? Então a Pia precisa contornar esses erros defensivos pra que não sejam tão claros e intensos, né? Quando a gente fala nessa abordagem do adversário pelos lados. Ofensivamente, minha observação é muito parecida contra a Holanda, né? O Brasil tem que cadenciar mais essa bola no meio de campo. Acho que as atacantes precisam segurar um pouquinho mais. Eu sei que a seleção brasileira tem um jogo muito vertical, que é o estilo das jogadoras que a gente tem. Mas muitas vezes a bola bate e volta. Então eu acho que essa sincronia ofensiva, essa bola no meio de campo precisa passar mais. E ficou muito evidente também nesse jogo contra a França, mas pela condição física. Eu acho que a gente viu a diferença, o estágio que de fato as francesas estão, né? E nós brasileiras estamos quando a gente fala de intensidade. Esse jogo ficou muito claro, né? A defasagem física, né? Pressionar a portadora da bola, pensar mais rápido. Movimentações, né? Ação, reação, combater um contra um. Isso de fato as francesas ganharam assim facilmente das jogadoras da seleção brasileira. Mas de modo geral, um baita de um teste. Achei que o Brasil se comportou bem dentro das suas limitações. Pra mim foi um jogo muito importante e muito interessante também, né? Pra gente avaliar a que patamar nós estamos quando comparado a uma seleção que é absolutamente forte. Brasil e Finlândia só pra cumprir tabela. Afinal vai ser a Cavalha, a Barceloneta e a França e a Holanda. Finlândia é uma seleção que busca contra-ataque, busca bastante os laterais do campo. Mas mesmo assim a Pia resolveu entrar com o seu time base mesmo, titular. As alterações da Pia foi Lorena no lugar da Lelê. Sai Antônia entra a Letícia e sai Luana entra a Duda. No decorrer do primeiro tempo ela acabou fazendo algumas alterações também, antes do intervalo. Mas era um jogo onde ela queria ter mais a posse de bola, que é o que a gente veio falando no decorrer desse vídeo. E também ir mais forte nos combates contra as adversárias. A Rafa jogou mais uma vez muito bem os passes dela quebrando linha, são absurdos. Algumas vezes até surpreendendo, descendo. Tainara mais uma vez foi bem também. Foi um jogo onde o Brasil teve mais situações ofensivas, conseguiu construir mais, ter mais posse de bola. Podem errando, pecando na finalização, naquele último passe. Às vezes dando um drible a mais. Então o jogo acabou 0x0, mas o Brasil construiu mais, teve mais espaço, teve também mais tempo para trabalhar essa bola. Então o asterisco dessa vez fica naquele último passe, naquele momento de decisão nesse Brasil e Finlândia 0x0. Então de modo geral os testes foram bem proveitosos. Bom para a gente ver na prática os erros individuais e coletivos. Acho que faltam muitos ajustes, o que é natural, é comum, como ter mais volume de jogo ofensivo, valorizar a posse de bola, os encaixes defensivos, a questão da intensidade que a gente tanto fala. E acho que fazer esses testes contra as seleções fortes, principalmente Holanda e França, eu acho que vale muito a pena. Muito se fala sobre as variações em campo que a Pia poderia fazer. E aí eu concordo com o que o Thiago Ferreira fala. Ele fala que para ter essas variações, acho que primeiro ela tem que ter um time base. Tem um modelo de jogo muito claro e acho que ainda não está muito definido certas coisas. Ah, ela tem um time base? Tem, mas ainda não está encaixada. Então acho que depois que encaixar a gente vai ter mais essas variações que a gente tanto fala. É uma seleção que compete, vai para os duelos, mas nem sempre vence esses duelos. Acho que por isso a gente tem que reconhecer a insistência da Pia quando ela fala tanto da questão física. Quando ela cobra tanto, tem que melhorar a questão física. Isso que é algo que eu falei durante esse vídeo porque ficou muito nítido. Destaques de modo geral das jogadoras. Gostei da Lorena, gostei da Itainara, gostei da Antônia, gostei da Rafaelle. Achei que a Marta também entregou legal. Gostei da Ari, acho que a Ari foi um destaque muito positivo também. E da Kermin, acho que esses foram os grandes destaques desse torneio da França e desses três jogos. Para finalizar o vídeo, quero aqui deixar minha opinião sobre as críticas, sobre tudo que acontece em relação ao trabalho da Pia. Obviamente que tem muitos pontos a serem melhorados, a gente fala sobre isso. Mas a gente está passando por um processo de renovação, de transição. Querendo ou não, a gente vai ganhar, a gente vai perder. Os erros estarão muito claros ali, mas isso faz muito parte de todo esse processo. Então, tem que ter paciência. Mas também eu entendo o torcedor que quiser assaltar a brusela, cornetar. Acho que também é o papel do torcedor cobrar. Se achar que a questão da renovação, o processo não tem que se rebringar lá para resultados. Enfim, está tudo certo, está tudo dentro. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, sim. Tá bom? Beleza? Vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram das atuações do Brasil? Quais são os pontos que vocês acham que, de fato, a Pia precisa melhorar? Tem jogadora que está fora que vocês queriam dentro? Enfim, fiquem à vontade para soltar a corneta ou elogiar. Um beijo para vocês.